E se a vida fosse um filme, Sabe, muitos estudiosos tentam entender o ser humano. O problema é que todos eles baseiam em suas próprias vidas para criar uma regra geral, e é impossível que isso não aconteça. Afinal, só vivemos uma vida, que é a nossa, certo? Não, não fumo, eu acho. Não tenho certeza. Não tenho certeza de nada nessa vida, né? É, mas ultimamente eu ando vivendo mais incerteza do que certeza. Já parou pra pensar na tua existência de alguma forma? Não, pensar em mim como indivíduo me deixa meio perturbado. Tu já estudou sobre solipsismo? É como se tu fosse a única coisa real no mundo e o resto fosse tudo coisa da tua imaginação. Tu existe e o resto vem de ti. É como se tua vida fosse um filme. E o resto é tudo tua criação, tu pudesse modificar tudo. Só tua existe. Mas isso faz com que tudo seja uma ilusão. E o que diz que tudo é real? Sei lá então, por que a gente come? Por que a gente escova os dentes? Por que a gente tá fazendo essa conversa no fim? Eu que tenho que botar os porquês na tua cabeça. Por quê? Porque eu sou bom nisso, viu? Sabe quando você vai falar algo, mas esquece na hora? É horrível a sensação de não lembrar. Eu tava sentindo isso o tempo todo. Nada tão estranho que não possa piorar. Isso não é real. Não é uma função? É horrível. Isso não é real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tênue, né? O Kubrick dizia que os filmes não são fotografias da realidade, mas sim fotografias da fotografia. O que tu acha que ele quis dizer com isso? Os filmes não são sobre a realidade, mas sim sobre como a gente enxerga ela. Na verdade, sei lá. Para que serve o filme? Para que serve a realidade? E se talvez as outras pessoas sejam frutos da minha imaginação? Ou pior, talvez eu seja o fruto da imaginação de outra pessoa. Se tu vê a foto de uma xícara, não é uma xícara, mas é uma ideia de uma xícara. Cara, se a vida não é a realidade, mas sim um filme, então eu não sou alguém. Eu sou só uma ideia. Eu vou começar a aceitar a minha condição de personagem. Eu sei. Obrigado. 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 É isso então? As pessoas estão satisfeitas de se acostumar, mas elas não estão acostumadas a se satisfazer. Nada disso é real então? Porra cara, eu faço as perguntas aqui, tu ainda espera algum sentido disso. É o mínimo? Não sei cara, eu sei tanto quanto tu, só sei minhas falas na real. Não, isso não faz sentido. Mas a vida em si não faz sentido. Mas isso não é a vida em si. Cara, relaxa. Depois do corta, tudo isso aqui acaba e a nossa realidade vira qualquer outra coisa. Corta! Cabelo, a gente... Ih, como é que ficou? Tá bom? Ficou massa. Quer fazer mais humor? Tchau! 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 Tchau!